A Agenda de BH você confere no Misture Cultural. No dia 21 de setembro, sexta-feira, a partir das 23 horas, a dupla César Menotti e Fabiano apresentará seu sucesso na Arena do Chevrolet Hall. Informações pelo telefone 4003 5588. Com o espetáculo La Butaria, o comediante Marco Luc levará o riso para o Sesc Paladio, nos dias 22 de setembro, sábado, às 21 horas, e no domingo, 23 de setembro, às 18 horas. Informações no site sescmg.com.br. Marco Luc sou eu, rapaz! Na real, tamo junto na La Butaria. Espero vocês lá. No sábado, 22 de setembro, o grupo Trampolim levará o espetáculo para Atubatê para a Praça dos Patins, dentro do Parque Municipal, a partir das 16 horas. O evento faz parte da comemoração dos 18 anos do grupo e a entrada é franca. Informações pelo site trampolim.com.br. OK. Então, está?" OK. 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 Now